Deixa eu ouvir música O sinônimo de amar é sofrer Uma lua de amores, dois filhos e filhos É como ter mulheres em milhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansar No sentido da vida, encontrar Enquanto a felicidade é paz O amor é feito de paixões enquanto perde a razão Não sabe quem vai ajudar Se ama, muda, sente medo de mudar os seus segredos O sinônimo de amor é amar Não sabe quem vai ajudar 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 Se ama, muda, sente medo de mudar os seus segredos O sinônimo de amor é amar Não sabe quem vai ajudar 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 O sinônimo de amor O sinônimo de amor O sinônimo de amor é amar O sinônimo de amor O sinônimo de amor é amar 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 O sinônimo de amor é amar